Música PDRT será o que irá decisão a teu apoio, candidato-presidente, deve ser com o PT irá segunda volta. Ele são o presidente de Nane, a cada segunda volta. O candidato J. Manuel Ramo Jorta se compete com o Francisco Guterres Luoló. Já foi em remata o apuramento o candidato-presidente Anacleto Bento Ferreira. Já se arrumou o candidato J. Manuel Ramo Jorta e em residencia, não há moço especulação que o PT irá ser o apoio do presidente-república J. Manuel Ramo Jorta. Anacleto Bento Ferreira informa se deu que a decisão se o PT irá ser o apoio do J. Manuel Ramo Jorta. Não é moço do Francisco Guterres Luoló. Também antes de declarar que o PT irá ser o apoio do J. Manuel Ramo Jorta é o apoio do J. Manuel Ramo Jorta. Primeiro, eu respeito o meu convite, respeito o líder bom que eu tenho convite. Portanto, eu tenho esse partido, tem que bloquear a comunicação política entre a força política. Também, eu sei que eu tenho que marcar a presença. Eu tenho que expressar a minha vontade de participação na eleição segunda-ronda. Ela significa que eu tenho que marcar a minha posição política hoje, a sua apoio à candidatura. Também, eu tenho que mudar o partido político, não há regras de serviço, não há procedimento de voto e decisão. Portanto, a decisão é individualmente. Os candidatos, o presidente, tem que ler os órgãos partidários. Nós temos que fazer uma decisão coletiva, mas interessa o PT União. Portanto, eu sei que nós estamos atuindo a respeito ao convite, respeito à iniciativa, nós temos que fazer essa parte de candidatura, o Sr. Dr. Ramo Jorta. O Sr. Dr. Ramo Jorta, o Sr. Dr. Ramo Jorta e o Sr. Dr. Ramo Jorta. O Sr. Dr. Ramo Jorta, o Sr. Dr. Ramo Jorta e o Sr. Dr. Ramo Jorta.